Como Nabucodonosor conseguiu conquistar tantos povos? O que ele fez? Qual foi a estratégia de Nabucodonosor nas suas conquistas? O livro de Daniel vai dar uma pista de qual foi a estratégia usada por Nabucodonosor para manter esses povos ali sobre o seu comando. E assim como Nabucodonosor, que foi a cabeça de ouro da besta, como diz ali em Daniel, a estátua que se completa de Nabucodonosor até os dez dedos dos pés forma os mundos que vão subjugar Israel. E hoje nós vamos ver como a besta na atualidade vai imitar a cabeça de ouro para que as nações se rendam a ela. Hoje é um vídeo bem especial. Vamos lá então para o... Olá, queridos amigos! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Rasgando Véu. Vamos falar sobre Daniel. Um pedaço assim bem especial, porque essa mensagem aqui, eu tenho certeza que não fui eu que cheguei a essa mensagem, mas uma revelação dada pelo Senhor, o Senhor abriu meus olhos para essa mensagem e falou ao meu coração. Então eu quero que os irmãos prestem muita atenção, porque mais uma vez eu não posso usar todas as palavras que eu quero usar aqui no canal, porque eu já fiquei com dois vídeos restritos. Então agora eu vou começar a usar de forma que só os irmãos que... De forma que os irmãos que o Espírito Santo for revelando, vai entender. Então, que o Espírito Santo de Deus toque nos corações para trazer a revelação e que eu consiga, como instrumento, passar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E aí a gente vai ter que ler, irmãos. Daniel. Daniel 1. Eu vou começar na leitura para a gente poder entender o que Deus quer falar. Eu vou ter que ler quase o capítulo 1 todo. Então vamos tentar ler juntos. Aí vamos parar aqui um pouquinho, porque tem muitos irmãos que falam... Onde fica a terra de Sinar? Onde fica a terra de Sinar? Então a terra de Sinar é a Babilônia Antiga. Depois ela foi conquistada pelos Medos Persas, pelos Gregos. Mas é a mesma região ali no Oriente Médio. Então é só olhar ali no mapa, olhar onde é a Babilônia. Atualizar que você vai saber onde é a terra de Sinar, que a gente sempre usa aqui nos vídeos. Para a casa do seu deus. E pôs os utensílios na casa do tesouro dos seus deuses. E disse o rei às penais. Quem é as penais? Chefe dos seus eunucos. Então ele trouxe alguns dos filhos de Israel da linhagem real dos nobres. Então o eunuco com ordem do rei, ele vai lá e vai trazer da linhagem real dos filhos dos nobres para servir no palácio. Fossem jovens que não houvesse defeito algum, formosos de aparências, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei. A fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. E o rei lhe determinou a ração de cada dia, da porção do manja do rei e do vinho que ele bebia. E que assim fossem criados por três anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dois filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunúcleos pôs outro nome, a saber, Daniel pôs Beltesazá, e a Ananias o nome de Sadraque, e a Misael o nome de Mesaque, e a Azarias o nome de Abidinego. E Daniel assentou-se no seu coração, não se contaminar com a porção do manjá do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunúcleos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça, misericórdia, diante do chefe dos eunúcleos. E disse o chefe dos eunúcleos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque virá ele os vossos rostos mais tristes do que os jovens, que são vossos iguais. Assim arriscaria minha cabeça para com o rei. Então, disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunúcleos havia construído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjá do rei. E conforme vires, te haja como teus servos. E ele convenio nisso e o experimentou dez dias. E ao fim de dez dias, pareceram seus semblantes melhores. E eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do rei. Desta sorte, os dispenseiros tirou a porção do manjá deles e o vinho que deviam beber, eles davam legumes. Ora, esse quarto jovem deu o conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonho. E ao fim do dia em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunúcleos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. E entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei. E toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. Irmãos, foi bom a gente ter feito uma leitura que às vezes a gente não lê a Bíblia, mas vai com o vídeo aqui eu lendo junto, os irmãos se animam de ler todo o capítulo. A gente lê praticamente o capítulo todo. Então aqui dentro desse capítulo, Deus tem uma mensagem para nós. Irmãos, nós estamos falando de impérios. Nós viemos em uma série de impérios e nós estamos falando do império do fim, mas o primeiro império que se inicia aqui na visão de Daniel é o império babilônico. Nós vamos ver aqui a cabeça de ouro que é Nabucodonosor, rei dos caldeus, rei da Babilônia. E nós vamos ver que ele tem uma estratégia. O rei da Babilônia, ele é um rei até hoje no mundo secular, admirado nos livros, por todas as feitas de Nabucodonosor. E Nabucodonosor não é um homem qualquer, ele é um homem extremamente inteligente. E aí a gente vai ver como ele vai agir. E aí nós vamos ver como Nabucodonosor vai agir aqui no comecinho, na conquista de Judá. Quando ele chega na terra de Judá, quando ele chega para conquistar as duas tribos, porque nós agora temos as duas tribos apenas, que é a tribo de Benjamin e a tribo de Judá, porque as outras dez tribos já foram levadas pelo rei da Síria. Então agora nós estamos começando a desmontar essas duas tribos, porque elas estão sendo levadas agora para a Babilônia. E quando eles vão para a Babilônia, o rei vai dar ordem a um homem, que é seu eunuco, chamado Aspenaz, que é o chefe. Ele vai falar, olha só, você vai buscar, tem ordem minha, para ir buscar alguns jovens que possam morar no palácio, que possam se adaptar no palácio. Então, o que ele vai buscar? Ele vai buscar a nata, ele vai buscar a elite, ele vai buscar a elite de Judá, ele vai buscar os princípios. Depois de 22 reis comandando aí Judá, agora se encerra o reinado de Judá. Judá se torna cativa e é levada para a Babilônia. Babilônia termina os seus reinos, termina o reinado, aí com Nabucodonosor. E ele vai pegar essa nata, os príncipes, aqueles que eram para herdar o trono, vão ser levados agora para a Babilônia. E aí você vai entender o que Nabucodonosor vai fazer e o que as bestas futuras vão fazer também. Então, quando ele traz para os jovens, ele não pega velho, ele pega jovens por quê? Porque tem a força, tem a expertise e podem ser trabalhados para serem usados no palácio. E muitas pessoas não entendem aqui que quando ele entrega ao chefe dos eunucos, esses jovens são feitos eunucos também. Esse jovem perde a sua capacidade reprodutora. Que a primeira coisa que esse rei faz é acabar com a linhagem real. Ele quer impedir a linhagem real. E a linhagem real, ela tem a força, ela tem a mentalidade de trazer o reino de novo. Então, é isso que ele quer abafar. Então, ele vai direto nos jovens da elite, que são aqueles que têm a tendência, que têm a força, a mentalidade, a capacidade de fazer uma revolta, como se fosse assim, e leva direto e são feitos eunucos. Então, eles perdem a capacidade reprodutora. Então, a primeira coisa, a primeira estratégia de Nabucodonosor foi fazer com aqueles jovens perdessem a sua capacidade reprodutora. Quando eles perdem a capacidade reprodutora, eles são colocados no palácio. E quando eles são levados para o palácio, a alimentação desses jovens é bem alterada. Vão entendendo, irmãos? Nabucodonosor, a besta, muda a alimentação dos jovens de Judá, porque ele tem um propósito mudando essa alimentação. Quando Daniel faz a proposta ao chefe dos eunucos, ele tem medo. Não, porque essa poção já é determinada pelo rei. O rei vai acabar comigo, vai me matar, se eu não der esse alimento certo para você. Mas aí ele grita assim, não. Vamos fazer um teste por dez dias. E é o senhor que trabalha, né? Nós temos um Deus que trabalha também na causa, vai trabalhando na ação. E aí Deus toca no coração daquele eunuco. E aí o eunuco, com muito medo do rei, que a vida dele está em risco, ele permite que dez dias para... Essas dez dias para... Dez dias de teste. Então, esses rapazes, eles têm dez dias para fazer esse teste. Então, já são eunucos e agora a alimentação é alterada. Então, há uma estratégia para que a alimentação seja alterada, porque o homem é o que ele come. Então, alterando a alimentação, altera-se o corpo humano e se tem o que se deseja pela besta. E aí, irmãos, quando eu estou aqui com essa mensagem, que eu fiquei assim sem entender, Deus, através de um livro que eu estava mexendo aqui nas minhas coisas, que é o História dos Hebreus, que eu fui pesquisar sobre Daniel, porque nós estamos falando sobre Daniel, eu queria uma mensagem, porque eu pesquiso sempre em livros seculares, eu queria buscar alguma coisa da estátua de Daniel, mas voltada para esse mundo nosso. E olha o que eu encontro. Na página 4, 8, 8. Caso fosse notada alguma mudança em seus rostos, retornariam à antiga nutrição. E ele consentiu, e depois de constatar que não somente ele não se apresentava mal, como ainda parecia mais forte e robustos que os outros moços da sua idade, alimentadas com a comida da mesa do rei. Continuou sem temor a tomar para si o que era destinado a eles e alimentá-los de modo como desejava. Então, o eunuco não teve mais medo, porque a aparência dos jovens com alimentação, com água e legumes era melhor, eles estavam mais fortes, mais robustos. O corpo deles tornaram-se mais belo e mais apropriado para o trabalho e a sua inteligência mais pronta e capaz, porque não era enfraquecido pelas delícias que tornaram os homens efeminados. História de Hebreus, Flávio José, para os irmãos que quiserem olhar, 4, 8, 8. E vamos voltar aqui. Irmãos, quando eu vi isso, que vocês não sabem que eu estou aqui em Daniel, eu falei, e Deus foi botando essa mensagem no meu coração, eu falei, Nabucodonosor, ele teve uma estratégia com os filhos de Judá. Pegou os homens, as mulheres eram fracas mesmo, podiam servir em qualquer lugar, mas pegou os homens, tira o poder reprodutivo, coloca-o na casa do rei, dá alimentos que os tornam enfraquecidos, porque aí um homem enfraquecido, ele não está pronto para a guerra, e tudo que ele quer, são homens que não têm a força para guerrear, homens que não têm a força para lutar pela sua casa, porque os judeus, eles lutavam pela sua causa, eles lutavam pela sua casa, eles que iam à guerra. Só que agora, a primeira coisa é minar essas características dos judeus. Então, a besta, o que ela faz? Ela tira a capacidade reprodutiva, depois o que essa besta faz? Ela torna esses jovens aqui, como afeminados, alimentos que têm alto teor, de hormônio feminino. Então, quando aqueles rapazes, eram alimentados, com alimentos, com alto teor, de hormônio feminino, isso enfraquecendo eles, porque tirando a força. Então, aquele outro grupo, se tornou fraco. Mas, Daniel e os seus companheiros, além de se tornarem fortes, o corpo se tornou mais forte para o trabalho, a mente, a mente deles, tinha uma capacidade de inteligência, dez vezes maior. Então, qual foi a estratégia, usada pela besta, por Nabucodonosor, então, qual foi a estratégia, usada pela besta, por Nabucodonosor, para começar a enfraquecer, a linhagem judaica? O ponto está aqui. Eu conheço a história de uma mãe, que ela falava assim, ela era muito humilde, e ela falou assim, eu faço, fiz tudo pelo meu filho, para ter uma educação, para ter uma alimentação, eu me esforcei. E aí, quando ela começou a contar, a alimentação, que foi a base desse menino, eu me assustei e entendi, porque o menino agora, ele era da forma que ele era. E aí, eu falei, mas sim, não tinha como, foi essa alimentação, porque ela deu para essa criança, a vida inteira, alimentação com hormônios femininos, como é que você vai formar uma criança, totalmente com alimento feminino? E foi isso que aconteceu. E aqui, a besta, ela vai usar, toda a estratégia, para tirar a força, desses jovens. Porque, se tiver, já pensou uma rebelião? Já pensou, irmãos? Uma rebelião do palácio, com esses jovens judeus, fortes, com toda a garra, e querendo sair, daquela condição, de cativeiro, teriam muita força. Então, o alimento, faz com que a pessoa, fique caída, sem força, para lutar. E até a mente, ela é atingida. Outra coisa, que nós vamos ver, é que eles tinham que aprender, toda a cultura, dos caldeiros. Irmãos, a cultura, é uma coisa bem difícil. Porque a cultura, ela traz seus deuses, a cultura, traz suas leis, a cultura, traz o modo, de viver, totalmente, muitas vezes, que não, não é, aquilo que o Senhor, determinou. Mas, nós vimos, que, Nabucodonosor, ele vai, tirar a capacidade, reprodutiva, ele vai usar, alimentação, para deixar, esses jovens, mais caídos, mais prostrados, mais afeminados, para que não tivessem, força, para a guerra. E nós vamos ver, que Nabucodonosor, vai usar a cultura, porque aí, ele vai, introduzir, todo o pensamento, dos caldeiros, sua adoração, sua forma, de pensar, suas leis, na cabeça, daqueles jovens. Queridos irmãos, Nabucodonosor, foi o primeiro rei, Nabucodonosor, é a cabeça da besta, só que, é o exemplo, nós vamos ver, que a besta, ela vai continuar, usando, os mesmos, artifícios. Não podemos, falar muitas coisas, eu espero, que os irmãos, já tenham, entendido, o que eu estou falando, mas, a besta, no futuro, ou agora, não sei, já pode estar usando, irmãos, é para vocês entenderem, a mesma estratégia, de Nabucodonosor, a besta, vai preparar, o mesmo cenário, o cenário, onde, os homens, serão, enfraquecidos, os homens, serão, enfraquecidos, para não terem, essa, capacidade, de guerra, essa, capacidade, de proteção, porque, assim que Deus, criou, Deus, músculos, forte, para a guerra, para a luta, né, então, os homens, serão, enfraquecidos, por uma alimentação, precisa, que só, Nabucodonosor, sabe, preparar, e mandar, ser aplicadas, pelos, pobres, dos eunucos, que, às vezes, eles não querem fazer, mas, tem que fazer, né, vai entendendo aí, e a gente vai ver, que Nabucodonosor, também, ele vai, é, a gente vai ver, que também, Nabucodonosor, vai enfraquecer, as mentes, daqueles jovens, que não sejam, tão inteligentes, mas, Deus, quando ele quer, Deus age, quando a gente entrega, nossa vida a Deus, e Deus, ele vai nos protegendo, vai nos guardando, mesmo, dentro, da casa, de Nabucodonosor, então, muitas vezes, você pode estar dentro, da casa, de Nabucodonosor, mas, você tem um Deus, que vela por você, então, clame a ele, clame ao nome do Senhor, mesmo, estando na casa, de Nabucodonosor, porque ele faz o milagre, então, você percebe, que só esse grupo, que não, que se propor no coração, ter uma outra alimentação, só esse grupo, vai se sobressair, no meio, dessa, confusão, dessa batalha, dessa destruição, aqui, que nós estamos vivendo, sobre a tribo de Judá, e aí, a gente vai ver, mais uma coisa, que é, uma estratégia, também, de Nabucodonosor, e que vai ser usada, também, pela besta final, que ela usa a cultura, irmãos, muitas vezes, eu tenho visto, cenas, horripilantes, de magia negra, aos olhos, aos olhos, de todos, antigamente, o que era escondido, aos olhos, você olha assim, e fala, meu Deus, ritual de magia negra, total, dos piores, conjurações horríveis, e aí, a pessoa fala, cultura, é uma cultura, essa é uma cultura, e também, hoje, já estamos vendo, como Nabucodonosor, deu exemplo, né, e a cultura, tem entrado, no meio, como uma coisa, tão linda, tão bonita, não, tão cultural, tão bonito, mas, é para a destruição, né, dos guerreiros, do Senhor, então, como foi dito, pelo sábio, nada é novo, debaixo da terra, irmão, nada é novo, a mesma, então, a mesma estratégia, que Nabucodonosor, usou lá, em 600 a.C., é a mesma, que será usada, até o final, dos tempos, porque a visão, é, destruir, o povo de Deus, então, queridos irmãos, eu não posso falar, mais profundamente, sobre o assunto, mas, fique atento, com a sua casa, mãe, pai, fique atento, com a sua criação, com a criação, às vezes, a gente pensa, que é uma coisa, tão simples, às vezes, a gente está dando, algo, que vai afetar, para a vida inteira, os nossos filhos, então, queridos irmãos, feijãos, sábios, no meio da guerra, nós estamos, em uma guerra, nós estamos, em uma batalha, irmão, nós estamos, em uma batalha, nós estamos, em uma batalha, é uma batalha espiritual, sim, mas, é uma batalha espiritual, e começa, no mundo material, então, você precisa, no mundo material, batalhar também, para que você, conquiste, a sua vitória, no mundo espiritual, então, eu espero, que você, tenha entendido, essa palavra, que você fique, com essa palavra, muitos irmãos, dizem que, Daniel, não foi eunuco, mas, o livro de Isaías, vai dizer, vai profetizar, vocês serão, levados, para a Babilônia, e os seus filhos, serão, feitos, eunucos, e servo do rei, então, que seja, repreendido, em nossas vidas, irmãos, que nossos filhos, sejam, benção de Deus, que nossos sobrinhos, que as nossas, provas, sejam, abençoadas, para que o sangue, de Jesus, liberte, do projeto, de Nabucodonosor, sobre nossos filhos, que a benção, do Senhor, seja sobre nossos, familiares, nossos jovens, para que eles, sejam, herança, do Senhor, fico com essa palavra, até o próximo vídeo, se Deus quiser.